Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 18 de dezembro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto. Ele traz as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, João. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso, Carol. Olha só, daqui a pouco, na agenda do presidente Michel Temer, ele participa de um evento comemorativo aos 10 anos de ensino do programa EAD, de Ensino à Distância de Formação Política, da Fundação Ulisses Guimarães, fundação ligada ao PMDB, partido do presidente Michel Temer. Esse evento começa daqui a pouco, 9h30 da manhã, acontece aqui em Brasília. Depois, Carol, no começo da tarde, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de apresentação dos oficiais promovidos pelo presidente da República, isso seguido de cumprimentos e de um almoço. Tudo isso acontece na base aérea de Brasília. A gente lembra que oficial general é aquele militar, é aquele militar que atingiu as patentes mais elevadas da carreira da hierarquia militar e atua em postos de comando aí nas Forças Armadas. Depois, às 4h da tarde, o presidente participa da sanção do projeto de lei complementar 147, de 2017, de reestruturação dos corpos e quadros de oficiais da Marinha. Isso, como eu falei, marcado para as 4h da tarde, acontece aqui no Palácio do Planalto. E depois, já no final da tarde, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda do presidente Michel Temer, ele tem uma audiência com Marcelo Figueiredo, que é professor da PUC de São Paulo e também presidente da Escola de Liderança e de Cidadania da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Por enquanto, são essas as informações da agenda de hoje. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, João. Bom trabalho para você. E o governo brasileiro felicitou Sebastián Pinheira pela eleição pela presidência do Chile, após a votação do segundo turno realizada neste domingo. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores manifesta a disposição para trabalhar com as novas autoridades chilenas em favor do contínuo estreitamento de fortes laços de amizade e cooperação que unem o Brasil e o Chile. Sebastián Pinheira vai comandar o país pela segunda vez. Ele foi presidente entre 2010 e 2014. Carlos Marum é o novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. A posse foi no Palácio do Planalto, onde o ministro assumiu o compromisso com a articulação política do governo em prol das reformas, especialmente a da Previdência. Deputado pelo PMDB do Mato Grosso do Sul, Carlos Marum era vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e vai ocupar a vaga de Antônio Embaçaí. Ele assume a pasta responsável pela articulação política entre o Executivo e o Legislativo, no momento em que o governo trabalha para aprovar a reforma da Previdência. No primeiro discurso como ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Marum disse que vai buscar diariamente a aprovação das reformas necessárias para que o Brasil avance. Não há como negar que já avançamos muito, mas também estou consciente de que muito ainda é necessário avançar. E, nesse sentido, o maior dos desafios é a reforma da Previdência. E eu assumo esta função consciente disso. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de posse no Palácio do Planalto. Ele falou sobre a importância de aprovar a reforma da Previdência para manter a confiança no país e garantiu que ela vai ser aprovada pelo Congresso. E eu digo aqui alto e bom som. Nós vamos aprovar a Previdência do Congresso Nacional. Não tenho a menor dúvida disso. Nós temos o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, temos o apoio do Eunício Oliveira, temos o apoio dos líderes todos, naturalmente os líderes da base do governo. E, naturalmente, eu devo dizer que acho que temos a compreensão, ainda que oculta, dos líderes da oposição. Porque esta não é uma questão de governo, esta é uma questão de Estado. Temer elogiou a atuação de Marum na Câmara dos Deputados e recomendou dedicação total para que a reforma seja aprovada. Eu peço a você, viu, Marum, que na sua atuação na articulação política, dedique-se dia e noite, 18 horas por dia, pelo menos, se possível 20, à reforma da Previdência. Você dedicando-se a isso, você está se dedicando ao governo, mas especialmente ao país. Depois de tomar posse com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marum conversou sobre o andamento das negociações em torno da aprovação da reforma da Previdência. Segundo o ministro, o governo não pretende flexibilizar a proposta que está no Congresso. O governo, como sempre ouviu, continua ouvindo. Agora, nós não temos nenhum compromisso com qualquer tipo de flexibilização. Estamos ouvindo como já ouvimos e como podemos ouvir para frente. Mas compromisso nenhum foi firmado. E quando for, os senhores saberão. E se for, quando e se for, o que é importante é que aqueles que nos trazem sugestões de modificação tragam junto os votos que essa modificação pode contribuir os votos, que essa modificação pode trazer a proposta de reforma da Previdência. O ministro Carlos Marum também afirmou acreditar que o recesso de fim de ano será benéfico para a aprovação da reforma da Previdência. Ele diz que está confiante que os parlamentares poderão aumentar a interlocução com suas bases e o apoio da população para a proposta. O boletim Focus do Banco Central com as projeções do mercado financeiro mostra que a expectativa de inflação para esse ano continua caindo e passou para 2,83%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,96%. As projeções levam em consideração a Selic de 7%, definida no início do mês, na última reunião do Copom. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto